Que caminho você anda? De verdade, seja sincero, você em Deus. E agora, que caminho seus filhos estão andando. Eles estão sendo criados. Para começar você, você tem repetido história? E seus filhos, você tem criado para repetir a sua história ou a história da sua família? A nossa parte é nós que temos que fazer. Você ordena seus filhos. Você é autoridade. Você pode dizer não, você pode contrariar, você pode mudar as circunstâncias da sua casa. Você pode agir no que está errado. E quando você não age, você está sendo omisso. Põe sua casa em ordem. Ordene aos seus filhos. É a mesma palavra. Vai relacionada a casa, a família. Põe a ordem em casa. Ordem na família. Põe a sua casa em ordem. Se as outras mensagens que você recebeu em relação à sua família não funcionaram, não fizeram você mover do lugar, Deus está falando mais de uma vez. Põe a sua casa em ordem. Deus está chamando a nossa atenção imediatamente, mentalidade de continuidade. Ordene, governe, instrua, dê direção para a próxima geração. Que tipo de gente você vai deixar? A circuncisão vai além da aliança. Era uma continuidade geracional. Crie seus filhos para o céu. E aí Obrigado.